Oi! Nós somos a equipe do Minutos Psíquicos, estudantes entusiastas da ciência unidos pela vontade de espalhar o conhecimento científico aos quatro cantos do mundo e mostrar como esse conhecimento está relacionado à vida de todo mundo de uma maneira que muitas vezes as pessoas nem imaginam. Começamos a fazer nossos vídeos e publicá-los aqui no canal há pouco mais de um ano e ficamos muito felizes com a ótima reação de vocês! Até agora publicamos mais de 40 vídeos que já contabilizam mais de um milhão de visualizações e acumulamos mais de 40 mil inscritos. Infelizmente, mesmo com tudo isso, não tem sido fácil continuar produzindo conteúdo regularmente como gostaríamos. No início, publicávamos novos vídeos toda semana, depois passamos para quinzenais e mesmo assim constantemente atrasávamos as publicações. Agora estamos tentando voltar a fazer mais vídeos, mas não está fácil. Isso porque os vídeos dão muito trabalho para serem feitos. Primeiro, tem muitas horas de pesquisa sobre o assunto que abordaremos. Depois pegamos o que achamos na literatura e tentamos escrever um roteiro bem fácil de entender. Você pode imaginar como é difícil tentar explicar em poucos minutos o que pesquisadores passaram anos e anos tentando entender e relatando o que encontraram em artigos técnicos que nem sempre são tão fáceis de entender. Depois do roteiro pronto, gastamos mais algumas horas conversando com pessoas que entendem mais do assunto, gravando a narração, filmando a ilustração, animando, sonorizando, editando... Tudo para tentar tornar o conteúdo bem didático, bonito e até divertido para vocês quando a gente está inspirado. Apesar da trabalheira, nós sentimos muito prazer em produzir os vídeos. Infelizmente, como estudamos e trabalhamos, acaba faltando tempo para nos dedicarmos tanto quanto gostaríamos ao canal. E fazemos tudo isso totalmente de graça. Com as propagandas do YouTube nós ganhamos algum dinheiro, mas é bem pouco. Conseguimos comprar papel e caneta para filmar os vídeos e sobra um pouquinho de nada. Por isso, estamos começando uma campanha no Patreon. Se você não conhece o Patreon, é um site de financiamento coletivo ou crowdfunding que permite que você, internauta, vire patrão e apoie os seus produtores de conteúdo que mais gostam. Como funciona? Você se inscreve na página e contribui doando qualquer quantia que quiser. É importante lembrar que a campanha funciona por mês, ou seja, você escolhe um valor para doar mensalmente e nós temos metas mensais para cumprir de acordo com esse valor. Mas isso não quer dizer que você tem que doar todo mês pra sempre. Você faz o compromisso de doação e a qualquer hora pode desistir. E o que vocês ganham com isso? Dependendo de quanto arrecadarmos cada mês, nós teremos metas a serem cumpridas, como produção de mais vídeos e sorteio de ilustrações usadas nos vídeos. Além disso, oferecemos recompensas aos patrões de acordo com a quantia doada. Mas pode ficar tranquilo, o nosso conteúdo continua sendo gratuito. A diferença é que se conseguimos arrecadar mais dinheiro, poderemos abrir mão de outros compromissos e aí faremos mais vídeos. Então acesse patreon.com barra minutos psíquicos e veja como pode nos ajudar e o que pode ganhar. E se você gosta dos nossos vídeos, quer ajudar mas não tá afim de pagar, não esquenta. Compartilhe esse vídeo, curta nossa página no Facebook, mostre nossos vídeos aos seus amigos e de grão em grão nós vamos tentar mostrar pra cada vez mais pessoas como a ciência pode ser uma das coisas mais legais do mundo.